Gente, olha só, eu acabei de marcar um encontro, ai meu Deus do céu, com uma catnap menina, exatamente, existem catnaps menina, e ela tá me esperando ali já, eu marquei com ela naquela ponte, ai meu Deus do céu, será que eu tô agradável? Ai meu Deus, tomara que sim, tomara que ela goste de mim, meu Deus do céu, tá legal? Fumaça! Oi, catnap! Ketchup! Ketchupina! É você, certo? Ketchupina, é isso? Sim, só eu! Eu vou entregar pra vocês esse buquê de flores aqui, ó, pode pegar aí, ó, eu comprei pra você! Obrigada! De nada aqui, ó, ketchupina! Ai, eu amei! Calma, eu vou colocar a comida pra você aqui, ó, coloca aqui! Tá, o que a gente vai comer? Batata! Batata? Você não gosta de batata? Não, eu gosto, eu gosto! Ah, então tá bom, então! Oi, ketchupina! É, perguntei alguma coisa, perguntei alguma coisa! Qual que é o seu sapato? O que você tá usando? Eu não uso sapato não! Ai meu Deus, esqueci que a gente é um gato! Ah, então, nesse caso, é, é, é... E essa flor na sua cabeça? É nova? Ah, esse daqui é uma presilinha que eu comprei, e aí eu uso ela todos os dias, porque me deixa mais charmosinha, ó! Deixa muito charmosinha mesmo, deixa bem charmosa mesmo aqui! Eu também acho aqui, ó, ketchupina! Sim! Ai meu Deus do céu! É, então, quantas horas por dia você consegue dormir? Ah, eu consigo dormir 85 horas! Nossa, bastante, hein? Caraca, ela é uma, ela é uma boa, é concorrente contra mim, porque eu só consigo dormir 90, algumas, enfim... Ah, entendi, que bacana! O que foi? Foi? Então, né, vem cá, eu ouvi falar que você tem uma cama de luxo... Quer que você tá comigo? Ai meu Deus, não, desculpa, desculpa, perdão, perdão! Pode falar, pode falar, pode falar, hã? Tá, é, eu ouvi falar que você tem uma cama de luxo 3.0 turbo, é verdade! Desculpa, o que você falou? É que eu me distraí com a sua beleza, deixa eu ir apontuado, pode falar, vai! Ai meu Deus! Pode falar! É, mas isso é estranho, tá bom, vai! É, você realmente tem uma cama de luxo 3.0 turbo? Ah, eu tenho... Como é que você sabe? Eu tenho sim! Você faz dormir 100 horas! É, depende do dia, né, que ela tá meio velhinha, já dá pra dormir 95 horas, geralmente, mas sim! Aham! Ah, mentira! É meu sonho ver essa cama! É mesmo? Dê bem, então eu posso te mostrar aqui, ó, ela é boa pra dormir, eu durmo tudo mais, é muito bom demais aquela cama, realmente! Tá bom, tá bom, tá bom, eu quero conhecer! Ah, não, é, então depois a gente, eu posso te mostrar ela! O que você acha da gente continuar o encontro? Já sei, fazendo um ataque a um certo humano que eu detesto! Vamos, vamos sim! Ei, 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 ei! O que foi? Eu queria, eu sempre, sempre quis ouvir você falar um salve pro meu e seis, vai! Um salve pro meu e seis! Ai, o seu salve é o melhor, ele deve te adorar! Me abençoe, meu e seis, me abençoe aqui por esse namoro! Ah, adoro sim, ele me chama de umas coisas bem bacanas, assim, idiota, burro, beleza! Então, esse tipo de coisa, enfim... Ah, entendi! Ele gosta bastante de mim! O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Ai, 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 ai! Boa noite, boa noite, boa noite, isso aí! Por que ele tá fazendo isso comigo? Ah, porque você é um catnap! Catnaps aqui são mal vistos na cidade, enfim... Ai, meu Deus! Abre com ele ali! Essa nossa reputação ruim! É verdade aqui, né? E eu só ataco as pessoas de vez em quando, assim, de assim, de assim só! Enfim! Ah, tem mais um ali! Pera um segundo! Ah, não sei se você quer te apena! Cuidado! Você é o seu brutão! Como é que você pode atacar? Tá bom, tá bom! Como você pode atacar? Ah, quer te apena! Sai fora! Sem vergonha! Acabei com ele, quer te apena! Fica tranquila! Ai, que susto! Eu achei que ele ia acabar comigo! Você tá bem? Tá bem? Sim! A minha florzinha ainda tá na minha cabeça? Ai, tá sim, tá maravilhosamente bonita aqui na sua cabeça! Eita! Quer te apena! Olha só! Essa daqui é a casa do Mano Bobão! Faz o seguinte aqui, ó! Ah, é aqui mesmo! Eu gosto de destruir a casa dele! Vem cá, vamos entrar pra esse lugar aqui, ó! Esse quarto aqui, ó! Quebra esse aqui, ó! Isso! Isso! Beleza! Tá legal! Esse aqui é o quartinho dos fundos? Sei lá também! É o quartinho de visita que eu acho, né? Tem um amiguinho também aqui! Que otário! Uma tatuinha, alguma coisa assim! Enfim! Ah, certo! Ele deve estar por aqui! Certo! Deixa eu ver! Eu também posso atacar ele! Ah, você pode atacar! Claro que você pode atacar ele! Você joga o seu gás! Enquanto eu bato nele! Isso! Pode ser! Pode ser! Isso aí! Isso aí! A gente é uma dupla muito linda! O quê? O que você falou? Que a gente é uma dupla muito bonita? A gente é uma dupla! Dupla! Ah, e um casal muito bonito? Dupla! Que legal! Que legal! Vamos lá! Aqui, ó! Ele deve estar por aqui! Ah! O Mano Bobão! Isso aqui! Boa noite! Boa noite! Ataca o Bobalhão! Quem assiste televisão hoje em dia é seu Bobalhão! Boa, Bobalhão! Isso daí! Acabamos com o Bobalhão desse tal de... Bate aqui! A gente é uma ótima dupla! É! Isso daí é verdade! Não, a gente é uma... Casal? A gente é uma ótima casal? Você falou agora? Foi isso? Não é casal, não! É dupla! Falei dupla! Ah, meu... Surdinho! Eu vi casal aqui! Uma impressão minha aqui! Enfim! Eu acho que eu vou pra minha base agora! Eu vou quebrar outro vidro dele aqui, ó! Pra ele largar de ser bobo! Eu tenho uma base! Tenho uma base secreta! Você não tem? Sério? É! Mentira! Eu não tenho! O Catnap! O que foi? Você pode realizar o meu sonho? Ah, é que eu não sei! Porque falaram que eu não podia levar! O 166 falou pra me levar! Eu achei que você era meu namorado! Quê? Agora! Agora! Vamos lá agora! Vem cá! Vem cá! Sobe nas minhas costas! Você vai realizar o meu sonho? Sobe nas minhas costas! Sobe aqui! Pode subir! Sobe aqui! Sobe aqui! Pode subir que eu vou a jato! Meu Deus! Não é rápido não! Isso! Amor! Amor! Meu Deus do céu! Poxa! Poxa! Mas eu nem falei meu sonho! Eu queria conhecer sua base secreta! Chegamos! Chegamos aqui na minha base secreta! Pode descer! Pode descer aqui! Pode descer! Você descobriu o que eu queria! Chegamos! Ai meu Deus do céu! Que legal! Abre pra mim! Abre pra mim! Claro! Vou abrir aqui pra você! Olha só! Esse daqui é o Dog Day! E esse daqui é o Bubu Bubafante! Bubu Bubafante! Deve a gente falar esse nome aí! Bubu Bubafante! Dog Day! Prazer, gente! Meus amiguinhos! Aqui ó! Eles são os Smiley Creators! Isso! Isso daí! Você conhece? Uau! Que legal! Galera! A gente tá ficando famosa aqui! A gente tá ficando famosa! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Isso é ótimo! E aqui? Bem! Aí é onde eu deixo o meu player que uma vez eu ataquei! Tá bom! Enfim! Aqui ó! É onde eu deixo o meu gás! Onde você tá indo? Aqui o meu gás vermelho! Aqui ó! Esse aqui é o meu gás vermelho! Aqui que ele é produzido! Entendi! Cadê a cama? Cadê a cama? Que cama? Cadê a cama? Meu Deus! Gente, mas você quer... Bem! Essa daí! Gente! Essa daí mesmo! Essa daí! Eu tô apaixonada! É, então! Mas ela tá trancada, é claro! Afinal de contas é uma cama! Eu tô muito apaixonada! É uma cama de luxo! É... 2.0 tubo! Eu tô apaixonada! Bem, eu concordo! A cama é bonita mesmo! Tá legal! Enfim! Aquela ali é a cama! Bacana! Você quer ver mais de perto? Ai, eu quero! Tá legal! Eu vou abrir aqui só um pouquinho só! Mas também não posso abrir muito, hein? Tá legal! Meu Deus! Deixa eu pular nela! Não! Não, não, não! Não toca! Não toca! Não toca! Não toca! Não toca! Ela é tão confortável! É... Ela é... Não, não, não! Agora não! Agora não! Não pode! Não pode! Não pode! O Ketchupina! Ai, que tadinho! Tem que se conhecer um pouco melhor, Ketchupina! Calma aí! Ai, ai! Aí a gente tem que se conhecer um pouco melhor! Vem cá! Sai daqui da... É como assim? É! É assim! Foi o Ketchupina... Foi o... Ordem do 2006! Eu também não posso contrariar muito ele! Deixa eu ver se tá trancado aqui! Bem, tá trancadinho! Perfeito! Ô... Ketchupina! Fala, Ketchupina! O que foi? Eu tava pensando aqui, né? O que você tá... E eu ficaria tão feliz se você me mostrasse a sua chave! Chave? Ah! É sério? Essa chave aí de prender a... Essa chave aqui do portão? É mesmo? Você é gostaria de ver? Ah, ela é bonita, né? Eu não sei... Eu não sei se eu posso... Ah, eu posso te dar um abraço! É sua! Pode segurar ela aqui! Pode ver ela à vontade! Bonita, né? Ela é muito... É! Ela brilha! Que legal! Brilha, né? É bonita demais aqui! Pois é! Eu achei muito legal! Abraço! Abraço! O que você quer ver? O que foi? Eu vou no banheiro, tá bom? Tá legal! Tá virando aqui, ó... À esquerda ali, você vai no banheiro, beleza? Ah, tá bom! Aí, isso! Isso! Aí que é o banheiro mesmo! Aí que é o banheiro mesmo! Pode ir aí, beleza? Ai, que bom! Beleza! Foi no banheiro aqui, gente! Meu Deus do céu! Tá legal! Ai! Ah, peraí! Peraí! Que banheiro tá sujo? Ô, quer saber de uma coisa? Não vai por aí, não! É, 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 é... Bem, tem um banheiro aqui fora também, se você quiser usar aqui, ó... Ele tá... Ah, tá bom! Tá legal, tá legal! Cuidado aí! Gente, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha só! Conseguimos aqui, ó... Conquistar ela! Mas peraí, será que eu podia dar aquela chave dela? Socorro! Socorro! Isso! Que aconteceu? Eu tô indo! Eu tô indo! O quê? Ai, quem que tá atacando? Eles estão acabando comigo! Quem que tá atacando? Quem? Ai, 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 ai! Sai fora! Eu vou acabar com eles! Toma! O que que eu faço, Ketchup? Ai, eu vou acabar com eles! Ai, sai fora! Ketchupina, entra na base! Entra na base agora! Se esconde! Tá bom, tá bom, tô indo, tô indo! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Eu tô me escondendo! Ai! Vocês não vão atacar, minha querida Ketchupina! Tá me entendendo? Seus monstros fedidos! Toma aqui! Toma! Palagate se é bom! Nossa, mas vocês são meio fraquinhos, né não? Eu acho que vocês eram mais fortes! Toma! Ok! Detonei com todos os bobalhões! Ai, meu Deus! Agora! Ai, eu vou voltar pra minha querida namorada! Vamos voltar lá! Ketchupina, Ketchupina! Opa, Dog Day! Vocês viram ela por aqui? Ah, eu vou lá conversar com ela! Onde será que ela tá? Será que ela tá escondida aqui? Não, aqui também não tá... É... Será que... Ketchupina... Não tá aqui também? É... Ketchupina! Onde que ela... Oxe, tá aberto aqui? Que negócio que... Oxe, tá aberto a minha porta? Mais ou menos... Ketchupina, você tá... Cadê a cama? Cadê a cama? Ela... Alguém roubou a cama? Quem roubou a cama? Cama! Pera... Ela roubou a cama! Eu não acredito! Eu fui enganado! Ela que tava com a chave! Ela pegou a cama pra ela! Não acredito nisso, que ela tentou me enganar desse jeito! Quer saber de uma coisa? Eu vou encontrá-la! Onde será que ela tá? Oh! Ketchupina! Ela pegou a minha cama! Quer saber de uma coisa? Sua sem vergonha! Eu vou! Eu tenho um lança-míssimo aqui! Sempre carrego um lança-míssimo! Deixa eu ver aqui! Quer saber? Vem cá! Não, não! Não, 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 não! Vem cá! Toma! Sai, sai, fora! Leva! Seu pilantra! Você me enganou! Toma aqui! Meu Deus, mas esse negócio é indestrutivo! Toma aqui! Isso! Detonei com esse negócio! Ai, 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 ai! Ai, você tá preso agora! Toma aqui! Toma aqui! Isso daí! Isso daí! Eu vou te arar! Calma aí! Eu vou te prender! Eu vou te prender sem vergonha! Toma aqui! Não, 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 não! Ah! Ai, 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 ai! É isso! Detonei com esse negócio! Você não vai acreditar! O quê? Não, não, não! Não pode ser! A cama quebrou! Como que você fez isso comigo? Você tava tentando roubar minha cama! Eu achei que você gostava de mim! Não! Não foi isso não, Detonei! Eu fui lá tentar comprar um lençol novo pra cama, entendeu? Não, era isso, papilho! Você quer enganar quem? Pelo amor de Deus! Faz isso aqui! Não, desculpa, desculpa, desculpa! Agora você está presa pelos Smiley Critters! Mas vem comigo aqui! Não! Eu vou te mostrar uma coisa aqui, sua pilantra! Vem cá! Vem pulando até aqui! É, então! Olha só! E é bom você não tentar mais nenhuma gracinha aqui! Porque eu já entendi! Ah, sudo! Você tava querendo me enganar! Nossa, eu achando que você... Que você era a verdadeira aqui, ó! Que era a de fé! Mas... Vem comigo! O Catnap! O que foi? Olha aqui nos meus olhos! Eu te amo! Para de ser mentirosa! Larga muito! Vem comigo! Vem comigo aqui agora! Eu te amo, Catnap! Vou prender você! Vem cá! Vem logo aqui! Vem aqui logo! Meu Deus do céu! Entra comigo aqui, ó! Entra comigo aqui, ó! Eu vou te mostrar uma coisa! Só pra essa informação! Aquela não era a cama verdadeira! A cama verdadeira é essa daqui! A Deluxe! E você nunca vai chegar perto... Meu Deus! Ela sumiu? Que negócio que é esse aqui? Pera aí, pera! Deixa eu colocar esse negócio aqui! Ah, tá aqui! É isso aqui! É essa! Tá bom só com a sua informação! Você nunca vai encostar um dedo... Ela é muito fina! Você tá encostando o dedo nela aqui! Sai de perto aqui! Você não pode chegar aqui não! Você está presa agora, Catnap! Tá bom, tá bom! Ah, é isso mesmo! Quem diria que o encontro com a Catnap! Só me traga a tristeza!